Fui pra morrer! Fui pra morrer! Morrerou? Ah, que mentira! E se o inimigo passar por cima também quebra Música Música Esse jogador ficou tão cheio E o que você voltou? E o que você faz com o outro? E o que você maisenan cedo? E o que você mais estará com o outro? E o que você mais estará com o outro? E de novo? O que você mais está ficando aqui? Obrigado.